E aí, pessoal, tudo bem? Eu aqui, Zoice Hassel, mantendo de um caça. O primeiro vai chegar ao Brasil em 2021 é o Kimmy, né? Vem aqui que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, olha. Aqui é o acelerador do bichinho, ó, pra frente, pra trás. Aqui é o comando, comando todo e por onde você pode disparar os tiros, né? No inimigo. É um contrato de tecnologia que foi feito, uma parceria que foi feita. Eu sou o Glauber, mostra a Majora de Majora. A gente vai ter 36 aeronaves. 36 dessas belezinhas aqui. Exatamente. 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 Algumas montadas na Suécia e algumas montadas no Brasil, já tem um profissional brasileiro trabalhando nesse projeto. E montam isso ou não? Com a belezinha, né, gente? São só 2.490 quilômetros por hora. Uma coisa pouca, ia facilitar muito minha vida.